Você tá olhando aqui ó, isso aqui é o meu crachá, hoje eu estou pra você ver que eu sou um profissional padrão, honra essa empresa que tá aqui cumprindo os seus horários e cumprindo suas obrigações de uso, aliás aqui ó, uso obrigatório no ambiente de trabalho, é por isso que eu tento andar ao vivo hoje com o meu crachá aqui. Pronto, agora já pode tirar, me dá, me dá que eu vou mandar bem ali, vou aproveitar e pegar um agora, segura aí rapidinho. Olha, você que tá em casa, um bom dia, seja bem-vindo, são 10 horas e 52 minutos, a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, eu, a Márcia Lasma e toda a nossa equipe já estamos preparados para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, aproveitamos para dar as boas-vindas a você, hoje é apenas segunda-feira, a semana está começando e você é bem-vindo a participar conosco, os telefones já estão na tela e o Agora Impresso já está nas mãos da Márcia Lasma. Já está aqui, segunda-feira, edição de número 1.093. Quem que eu tô imitando? Vamos lá, minha gente, a gente traz aqui o nosso Agora Impresso, que tá em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade e a manchete do nosso Agora Impresso de hoje, infelizmente, foi esse homicídio trágico que aconteceu lá no ramal do Pau Rosa, no sábado, no fim de semana, e aí a gente traz aí que o casal foi assassinado na frente dos filhos, viu? Na frente do filho, tinha outro filho na casa também, mas quem viu todo o caso foi o filho do casal e que pode, inclusive, ajudar nas investigações, né? O pai foi morto a facadas e a mãe foi morta depois de ser torturada, é destaque hoje também aqui no programa da comunidade. Esse é o seu Agora Impresso, que tá em todos os pontos de vendas espalhados pela cidade, nos terminais, tá nos sinais, tá em todos os lugares, pra você ficar aí muito bem informado com tudo o que te interessa, 50 centavos só. Aproveita e quando você encontrar ali aquela senhorinha lá vendendo o Agora Impresso no Sinal, já compra logo dois, compra o teu e o outro entrega na repartição, pra ninguém ficar pedindo o teu jornal emprestado. Mas todo mundo trabalha nessa tal de repartição. Onde é essa repartição, Marcia Lasma? Qualquer repartição pública a gente chama de repartição. A Marcia Lasma é do tempo da repartição. É da repartição. Marcia, eu queria aqui fazer uma nota de muito pesar, em nome da família Ramaneves, o seu Otávio Ferreira Neves nos deixou, deixou o convívio da família ontem, faleceu ontem, nesse domingo, dia 10, aos 89 anos. É uma perda irreparável pra essa família que hoje está em luto e em nome de toda essa família, e principalmente em nome do presidente desse grupo, seu Otávio Ramaneves, a gente quer aqui se solidarizar e também sentir um pouco desse momento de perda junto com todos. O enterro vai acontecer hoje, às 4 horas da tarde, aqui no cemitério São João Batista, e fica o nosso abraço, fica os nossos sentimentos, e a gente só tem uma coisa pra dizer, tem o força, a coragem, que o tempo vem pra diminuir essa dor e ficar só as boas lembranças que ele deixou. Exatamente, são 89 anos de vida, é muita coisa, né? Nossa, Mara, se eu chegar lá, é muita experiência, a gente tá aqui na torcida pra chegar lá, pra viver até lá, né? 89 anos é uma vida pela frente com muita experiência e com muito ensinamento que ele deixou aí pra toda a família. São 10 horas e 54 minutos, a capital amazonense hoje recebe o sinal da TV em tempo pelo canal 10, apesar do tempo nublado, o sinal chega limpinho porque, segundo o seu Cristiano Loureiro, é digital. É digital o negócio. Vamos falar do nosso portal em tempo? Além das informações do Agora Impresso, você também confere todas as notícias do portal em tempo, que tá aí trazendo as informações do Agora Digital, dos Agoras, dos Agoras, do Agora Digital e do Agora Programa, presta atenção. E do jornal também, Amazonas em Tempo, que também traz aí a versão digital no portal que tá aqui, ó. E destaca aí 8 mil de férias, férias coletivas aí, isso é no jornal Amazonas em Tempo. Você confere aí as informações de última hora também, ali nos destaques do portal em tempo, e tem também as edições do Agora e do jornal. www.entempo.com.br, tá aí a home page do portal, que além de tudo isso, você encontra a sessão de vídeos com todas as reportagens exibidas no programa Agora e também no Jornal em Tempo. Agora, 10h55, nós vamos trazer pra você alguns dos destaques de hoje do programa da comunidade. Márcia Lasmar. Você que tá aí acompanhando a gente, o programa de hoje destaca o aumento do número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na capital. São números alarmantes e você que tá ligado com a gente não pode perder essa reportagem, porque também é uma oportunidade de criar coragem para denunciar crimes que ainda não são do conhecimento da lei. E ainda, durante toda esta edição, você liga, participa ao vivo e faz a sua denúncia. Nos destaques de polícia, você acompanha a prisão da quadrilha que assaltou uma casa de câmbio aqui na capital. Márcia Lasmar, um colombiano estava envolvido. Você vai saber quem são os outros que também foram autores desse crime. Direto da fronteira tem os resultados, Amaral, da Operação Tabatinga, onde várias aí, a polícia civil atuou nessa fronteira para poder trazer informações e 120 jovens foram apreendidos. Menores apreendidos, menores que estavam em conflito com a lei, o número é alto, 120 pelo menos, em situação de risco social e que daqui a pouco a gente explica como funcionou essa operação integrada que tem como objetivo dar mais segurança aos cidadãos de Tabatinga na fronteira com a Colômbia e Peru. E aqui na capital, a polícia prende o homem que mantinha a cassina ilegal no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O resultado dessa prisão está aí, muito dinheiro apreendido, ele também... Há indícios de que trabalhava com agiotagem, uma arma também foi apreendida e daqui a pouco a gente conta mais sobre este caso. E você acompanha o nosso programa aqui, o programa da Comunidade ao vivo para Parintins, canal 22. Tefé, canal 28. Que quaria mais recente aí, canal 25. Você da capital e região metropolitana que também recebe o Sinal da TV em Tempo pelo canal 10. Obrigado pela audiência. O Agora desta segunda-feira já começou. Obrigado. 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 Obrigado.